Olha, vai ter festa em Olinda, livros contando histórias, pra guardar na memória, a Fliporto que vem a cortar em Olinda. Com a palavra, o mediador José Eduardo Agualuso. Então, muito bom dia. É pra mim um grande prazer estar de novo aqui em Olinda, uma cidade tão importante pra mim. E, em particular, estar com um dos meus escritores preferidos, o Alberto Mangel. A intenção é fazer deste encontro uma conversa, portanto, espero que vocês também participem, colocando questões. Mas eu ia começar por este livro do Alberto, Todos os Homens São Mentirosos, que acaba de ser lançado numa edição muito bonita pela Companhia das Letras, que eu li entre viagens e que gostei muito. E, neste livro, Alberto Mangel é também personagem do livro, surge também como personagem. E, em determinada altura, o livro tem vários narradores, várias pessoas que dão testemunho sobre um escritor desaparecido. E, em determinada altura, eu vou ler uma das narradoras, escreve, diz... Alberto Mangel é um imbecil. Não sei o que ele disse a você, terradilhos sobre o Alejandro, mas ponha minha mão no fogo como está tudo errado. Mangel é desses que vêem uma laranja e depois lhe garantem que é um ovo. Alaranjado? Você pergunta. Sim. Redondo? Sim. Com cheiro de flor de laranjeira? Sim. Como uma laranja? Sim, responde. Mas, é um ovo. Não. Pois, para Mangel, nada é verdadeiro, a menos que ele veja a coisa escrita num livro. Então, a primeira pergunta que eu ia fazer ao Alberto é se isto é verdade, se você acredita realmente mais nos livros do que na realidade. Ante todo, buenos dias. E graças por não haver ido à missa e haver venido aqui tão temprano. Quero dizer que o honro é meu, porque se Agualusa diz que me ha leído, é um grande prazer, mas eu sou um leitor de Agualusa. E o livro dos Camaleões é um livro em que encontrei os ecos de o que eu quero escrever, de minha visão da ficção. A noção da ficção como uma mentira que conta a verdade é, por suposto, a raiz, o coração do livro dos Camaleões. Inventar o passado para personagens que o requeram. O livro dos Camaleões aqui não sabe o que é. Teve um outro título em português. Ah, como se chama aqui? O vendedor de passados. A tradução americana foi o livro dos Camaleões. Que pena, porque o título é muito melhor em português, por suposto. Todo escritor de ficção é um vendedor do passado, de um passado inventado. Mas é um passado inventado que se convierte em realidade. O que nós chamamos a história, com H mayúscula, é, em realidade, o que leemos sobre a história, através, sobretudo, da ficção. Então, o que diz este personagem, Andréa, sobre o Alberto Mangel da novela, é certo até um certo ponto. Andréa trata de denigrar a este Alberto Mangel. Que, dito seja de passo, espero que não se me pareça, porque é um personagem pedante, arrogante, e espero que eu não o seja. Mas, também é certo que isso que Andréa percebe, que a realidade que conta o personagem Mangel, é uma realidade transformada por a ficção. De maneira que, quando dizemos España, em realidade, queremos dizer El Quijote. Quando eu digo Brasil, em realidade, quero dizer Machado de Assis. Quando eu digo Portugal, quero dizer Pessoa e Esa de Queiroz. Então, e por suposto, quando digo Angola, não o digo muitas vezes, quero dizer Agua Luisa. E essa é a relação entre ficção e realidade. Agora, eu estava-me recordando, há pouco tempo, num encontro como este, mas em Portugal, um leitor me disse que queria há muito tempo ser escritor, mas não conseguia escrever, porque sempre que começava a escrever, pensava em todo o património que tinha atrás, e aquilo esmagava-o. Eu não tenho esse problema. Sendo angolano é uma das coisas... Na altura pensei, sou feliz em ser angolano, porque não sou esmagado por esse património literário. Você é, você sente isso quando escreve, sobretudo um homem como você, com uma biblioteca tão ampla e com um conhecimento literário tão profundo? Tinha razão, é uma muito boa ideia. Eu deveria ter decidido instalar-me em Las Malvinas, porque seria o escritor mais importante e mais conhecido de Las Malvinas. E o único, por suposto. Mas eu me sinto, sim, aplastado por o passado. E não estou seguro que você esteja dizendo a verdade, porque, ainda em Angola, um deve sentir-se aplastado por Homero, Cervantes, Dante, Shakespeare, e essa de Queiroz. Eu, quando comecei a escrever, imediatamente me di conta que o que escrevia nunca ia poder colocar ao lado das obras que me importavam. Pensar em colocar um livro meu ao lado de Stevenson ou de Rimbaud, ou me parece, bom, não só um acto de imensa arrogância, mas também de certa estupidez, porque que lector pode comparar-se a eles. E, na verdade, em minha biblioteca não tem nenhum dos meus livros. Mas eu acho que você se resigna à ideia de escrever como uma extensão da leitura. Ao menos isso foi meu caso. Decir que, como leitor, certas impressões, certas experiências, começaram a formar parte de um novo livro. E esse era o livro, então, que eu escrevia. Valerí dizia, e acho que tinha razão, que podiam ler todos os livros que se han escrito como a obra de um só autor. Então, Agualusa é um capítulo, e os outros que mencionamos são outros. E, então, a esses capítulos, eu me sinto um pouco menos molesto agregando uma nota a pé de página, que seria a minha obra. Com respeito à pergunta que ele fez seu leitor nesse encontro, eu acho que tem uma resposta que não é minha, mas de Borges. Borges disse, a respeito da escritura e da leitura, que o leitor lê o que quer, mas o escritor escreve o que pode. E que essa diferença essencial é uma que o leitor não precisa abandonar. Nós nos resignamos a escrever o que podemos. Eu conheci o Alberto, como imagina a maior parte de vocês, nesta sala, lendo um livro extraordinário, uma história da leitura, que para quem quer que goste de ler, quem quer que goste de livros, é um livro absolutamente indispensável. Mais tarde, comprei aqui no Brasil o Dicionário de Lugares Imaginários, um livro também, todos os livros estão na Companhia das Letras, e é um livro belíssimo, como livro, enquanto objeto, é um livro que eu ofereço muito quando quero, ofereço aos meus amigos quando quero que eles me perdoem alguma coisa, e ofereço a alguma mulher que quer impressionar, e novamente resulta. É um livro realmente muito bonito. Aí vem os meus direitos de autor, já vejo. E continua a ser um dos meus livros de consulta, sempre. Eu queria perguntar, como foi passar do ensaio para a ficção? Eu não queria escrever ficção. Durante muito tempo escrevi só ensaios, justamente porque me pareciam uma extensão da leitura, obviamente uma história da leitura, mas também o Dicionário de Lugares Imaginários, o Diário do Lector, que no Brasil se chamou Os Livros e os Dias, a Biblioteca de Noche, são livros que que eu escrevi a partir de minhas leituras. Mas nos anos 80, me ocorreu algo que fez que eu quisiese escrever uma ficção. Les conto um pouco de minha vida. Eu fiz meus estudos secundários em Buenos Aires, em um magnífico colegio, que é o Colegio Nacional de Buenos Aires. O Colegio Nacional de Buenos Aires deu nascimento a uma série de políticos, escritores, pensadores. Era um foco da cultura política e intelectual argentina. Durante a dictadura militar, o Colegio Nacional de Buenos Aires foi também o lugar onde os militares buscavam a jefes guerrilleros, a gente que se opunia ao governo. E era evidente que alguém nos denunciava, porque os militares sabiam perfectamente como torturar a certos chicos porque conheciam a vida de sua família e demais. Eu me fui de Argentina antes da a dictadura militar e não me fui por razões políticas. Me fui porque queria viajar. mas muitos de meus amigos foram arrestados, torturados, mortos, exilados. E nos anos 80 me encontrei com um dos amigos que eu pensei que havia desaparecido em Brasil, justamente. E então falamos do colegio e eu recordava professores que haviam sido muito importantes para mim. Especialmente um professor de literatura que nos havia aberto a biblioteca universal, que nos havia mostrado até que ponto a experiência dos personagens de ficção era também a nossa. Eu recuerdo por exemplo que nos ensinava um romance medieval sobre a morte de Polixena e então um romance que começa em que o sol se ponia em uma playa desierta abaixo dos pés de Pirro vive a Polixena morta. E nos explicava que essa morte essa víctima era nossa experiência também eram todas as víctimas era nossa forma de sentir frente a Polixena era a que sentíamos frente a as víctimas de qualquer dictadura do nazismo de qualquer momento terrível da humanidade. Então, meu amigo me disse sabe quem denunciava aos estudantes aos militares aos mesmos professores? Então, nesse momento eu tive que pensar que eu aqui está uma pessoa que para mim representava tudo o que eu mais quero e o que eu mais creo que é a função humanizante das letras e ao mesmo tempo essa pessoa foi capaz de entregar aos chicos aos torturadores. Então, pensei que tinha três opções. A primeira era rechazar toda essa literatura porque estava associada a esse homem. A segunda impossível. A segunda fazer como que não se supasse esse acto de traição de entregar aos filhos a tortura. Também impossível. A terceira que é muito mais difícil é tratar de manter a tensão entre as duas perguntas. e eu creio que isso é o que faz a literatura. Mantém a tensão entre duas perguntas. E eu me disse que para poder entender a pergunta que eu me estava fazendo necessitava escrever uma ficção. E então escrevi minha primeira novela que se chama Notícias do Estranjero. Eu estava a ouvi-lo e estava a pensar que neste livro um dos personagens mais interessantes é exatamente um torturador, alguém que participa nos interrogatórios. E eu próprio tenho um personagem que eu acho que é o personagem mais interessante dos meus livros, que atravessa vários livros, que é uma polícia de segurança de Estado, uma polícia de pensamento. Para mim, quando escrevo, é para tentar compreender o mal, porque as personagens boas não são difíceis de compreender. O mal é que é difícil de compreender. Como é para si? Novamente, a resposta está na literatura, porque há um impulso, que é um que é um que é que é querer desumanizar, ou seja, que é que a pessoa que comete esse acto é um monstro. Mas é uma facilidade que não temos que permitirnos, porque que o extraordinário e o terrível do mal é que pode ser cometido por cada um de nós. Todos somos capazes de os actos mais terríveis e todos somos capazes de não fazer isso. Quero dizer que para entender alguém que tortura, alguém que deliberadamente causa dolor a outro ser humano, temos que ser capazes de imaginar esse acto e temos que ser capazes de dizer mas eu não vou fazer isso para mim é a liberdade da imaginação do ser humano e a literatura permite então recrear esses actos mas eu penso também que os actos de grande bondade Borges e eu sempre cito Borges por menos três vezes em cada charla então esta é a segunda Borges dizia que todos sabemos o que é o que é o paraíso e o infierno porque não passa nenhum dia em que todos não tivamos uma experiência de maldade e uma experiência de bondade então sim eu penso que a literatura serve para entender ou para fazer as boas perguntas acerca da maldade mas também acerca da bondade eu estive tenho estado em várias cidades do Brasil estes últimos dias e estive agora em campos com um grande amigo escritor o moçambicano Mia Couto e em determinada altura o Mia disse algo que me pareceu muito acertado ele disse os grandes livros são aqueles que nos empurram para a escrita são aqueles que nos fazem escrever eu sei quais são os meus são livros que eu trago sempre comigo são o livro Desassossego do Bernardo Soares do Fernando Pessoa o Borges as ficções do Borges por exemplo são livros que eu leio e enquanto os leio quando não tenho nenhuma ideia quando me falham um pouco eu leio e sempre alguma coisa me sobressalta e começo a escrever são livros que me empurram para a leitura quais são os seus no seu caso eu diria também que o meu impulso é pensar em citas a leitura me ajuda para construir minhas ideias e de forma muito inesperada eu lembro por exemplo quando leí uma grande novela brasileira o Centauro no Jardim de Moacir Escriar o que me impressionou aparte da qualidade da escritura da creação dos personagens era a asociación que a minha cabeça se fazia com a Ilíada é a dizer não tem nada que ver é um mundo totalmente distinto mas a asociación que eu fazia com a creação de algo fantástico incorporado a realidade cotidiana e que na Ilíada que eu estava leitando nesse momento também a presença dos actos irracionales dos dioses na vida cotidiana quero dizer não é um exercício de crítica literária é puramente uma asociación de lector que vamos formando essas bibliotecas na cabeça então entre os livros que me são essenciales há muitos mas vão mudando de dia em dia em algum momento foi a Alicia em Il País de as Maravilhas em este momento é a Divina Comedia de Dante seguramente o Brás Cubas de Machado de Asís uma influência muito importante para mim uma forma de contar ficção Borges sem embargo não e por uma razão específica se eu leo Borges depois como durante uma semana escrevo mal Borges é como essas melodias que a um se lhe pegan na cabeça e não se pode deshacer o escritor argentino Manuel Mujica Lainez estava tão harto de que constantemente lhe falassem de Borges que comprou um versinho que dizia assim se chama um jovem escritor inútil é que te forges ideia de progresso porque aunque escrevas La Mar antes o habrá escrito Borges eu queria lembrar que imagino que esteja a correr papéis entre vocês para vocês poderem colocar exatamente questões porque isto é uma conversa entre todos nós pretende ser uma conversa entre todos nós devo dizer que quando me convidaram para vir aqui disse logo sim porque pensei finalmente vou ter oportunidade de monopolizar as perguntas e de fazer todas as perguntas que sempre quis fazer ao Manguel mas vocês também naturalmente quero que vocês também coloquem questões então não sei se não será melhor ir recolhendo já vejo alguém há pessoas já que têm questões ir recolhendo essas perguntas há uma outra questão que sempre lhe quis fazer que tem a ver com o seguinte o Alberto nasceu argentino viveu em Israel fez-se canadiano que imagino não seja muito difícil fazer-se canadiano e vive hoje em França aliás um dos seus personagens também diz isso em determinada altura diz o livro passa-se durante o tempo da ditadura militar argentina e uma parte passa-se em Espanha e referindo-se ao Manguel algum dos personagens diz é um argentino que tenta fazer-se passar por francês junto dos espanhóis então a minha pergunta é essa soma de identidades prejudica ou beneficia o escritor bom como você se terá dado conta na novela todo o mundo insulta ao personagem Alberto Manguel tratando-lo de idiota e de pretencioso pero detrás dessa noção de identidade nacional confusa há algo que eu sinto muito profundamente a mim não me gostam as etiquetas eu desconfio das etiquetas é algo que a burocracia creia e que a política precisa e que o mundo comercial promociona mas nenhuma pessoa pode sentir-se verdadeiramente definida por uma etiqueta que seja angolano brasileiro argentino canadiense isso não significa nada são pontos no mapa Sêneca que era muito mais inteligente que nós dizia que temos a possibilidade de escolher nossos próprios antepasados e mostrava sua biblioteca e dizia estes são meus antepasados Platão Aristóteles Sófocles e nós também podemos fazer o mesmo minha identidade não depende do lugar onde minha mãe estive no momento do meu nascimento isso é uma questão de casualidade completa minha identidade é uma identidade de enamoramento eu chegar a Canadá por casualidade sem saber o que era Canadá e até esse momento eu já tinha 40 anos eu não queria pertenecer a nenhum país em particular a mim não me gostam os casamentos arreglados não me gostam que se decida por mim onde vão estar meus afectos mas o que aconteceu quando cheguei a Canadá foi que descobri por primeira vez um país em qual a ideia de democracia parecia possível uma ficção um lugar imaginário porque nós especialmente na América Latina sabemos que a ideia de democracia não se pode pronunciar sem ironia mas no Canadá parecia possível e descobri que era por uma razão simples mas complexa e é que é o único país de todas as Américas que não nasceu de uma revolução mas de uma contra revolução é dizer do tento de não definir e isso deu lugar a uma identidade nacional aberta quero dizer que eu cheguei a Canadá com minha experiência argentina europeia incluso de Polinesia porque vivi nos mares do sul e em lugar de dizer deixa tudo isso de lado e este canadiense o Canadá diz agora essa experiência é canadiense vou contar uma anécdota e depois passamos a outra coisa um de os símbolos do Canadá é o Mountie a policia montada todos o conhecem o uniforme rojo o grande sombrero quando houve uma imigração de Sikhs ao Canadá um de Sikhs quiso ser um Mountie e como cidadano canadiense se pode ser pero o Sikh não pode quitarse o turbante então em qualquer outro país não pode ser Mountie porque o Mountie tem que ter sombrero no Canadá não em Canadá dijeron bueno cambiamos o sombrero e agora há Mounties com turbantes isso é o que eu chamo uma verdadeira democracia há uma outra questão talvez mais interessante ainda que é a seguinte este seu livro que eu realmente gostei muito é um livro maravilhoso todos os homens são mentirosos foi escrito diretamente em espanhol você tem outros escritos em inglês quando é que sabe que vai escrever inglês ou espanhol meu primeiro idioma é inglês por razões demasiado complicadas para explicar durante minha infância aprendi inglês um pouco de alemão e aprendi castellano quando volvimos a Argentina em 55 então meu primeiro impulso é dizer as coisas em inglês as palavras se formam em inglês e escrevi todos meus livros em inglês mas depois em certo momento há uns dez anos quise escrever uma pequena novela sobre de novo a dictadura militar é o tema que nos impõe a que temos uma experiência argentina é uma novela que se chama El Regreso e como era muito importante que o personagem que voltou a Argentina tivese a experiência de um castellano de os anos 60 me resultava muito difícil construir isso em inglês e decidí escrever em castellano e traduzi ao inglês eu mesmo reescribiéndolo o mesmo ocorreu com esta novela se trata de como les dijo Agualusa o tempo de a dictadura militar de 70 onde um personagem Alejandro Bevilacqua pode sair de as carceres militares e ir ao exilio de España nos últimos anos do franquismo então há personagens que hablan Alberto Mange que fala um castellano de Buenos Aires está la enamorada de Bevilacqua que é española que habla en español de España luego está un cubano e así sucesivamente então crear esos castellanos en inglês como se fosse castellano sin caer en el inglês de Brooklyn ou o inglês de Liverpool ou não sei que era muito difícil então opté por a facilidade de escribir o castellano e depois confiar en uma magnífica traducción de Miranda Franz e luego la revisé assim que você entregou dificuldade ao tradutor é que creo que o tradutor é e quero entre parêntesis agradecer a traductora que está dando a versão do que eu digo em castellano seguramente de forma mais inteligente e mais clara em português o traductor para mim é sempre o lector o traductor é a persona que tiene que entrar na obra deshacerla e volver a armá con outros instrumentos há uma pergunta que eu sempre me hago e seguramente agora se pode fazer a você se uma obra literária consiste nas palavras que elegimos no ritmo que damos esas palavras em oposição ou a gramática que rige esas palavras quando na tradução le quitamos as palavras o ritmo la gramática que queda como podemos decir que hemos leído a Dostoyevsky ou Homero ou la biblia quando la leemos construída de outra maneira que que é esa identidad eu creio que as grandes traduções são normalmente reinvenções o excelente tradutor é também ele um escritor e o trabalho do escritor é em larga medida essa de encontrar um outro ritmo que se adequa à sua língua mas fazer com que também tenha esse ritmo nessa língua o meu tradutor inglês que é muito bom é um jovem Daniel Han mas é muito muito bom ele dizia isso estava muito feliz com uma das traduções porque alguém tinha pensado que o livro tinha sido escrito diretamente em inglês e essa é boa tradução o bom tradutor é completamente invisível e a boa tradução é aquela que a gente não dá conta de que é uma tradução que nos parece chegar diretamente da língua e isso então é arte da tradução é uma outra acho que o tradutor é sempre um escritor o bom tradutor já um outro livro provavelmente uma tradução já é um outro livro não só é outro livro sino que é eu penso uma versão mais do livro original é dizer nós temos a noção de que os livros publicados são a versão definitiva de um livro mas nada é menos certo um escritor decide em certo momento que já não pode seguir trabalhando um livro mas não quer dizer que que é a versão definitiva é simplesmente que por cansancio ou porque o editor se exige ou porque pensa que já não pode seguir refinando a obra decide publicá e então nesse sentido eu creio que a tradução é uma versão melhorada do original e que a medida que as generações vão passando sobre todo para as obras clásicas as traducções vão dando a obra um horizonte maior e que por exemplo vamos a ver a divina comedia não é só a divina comedia em italiano de Dante que é perfecto sino que também inclui como se fossem os subúrbios de la capital Dante todas as traducções que se han feito desde o siglo XIV até hoje agora estava a pensar na questão do título há bocado às vezes eu penso que o título as traduções que saem com títulos diferentes o que é relativamente frequente às vezes o título é melhor do que o original às vezes não outras vezes é no caso do vendedor de passados eu lembro que foi uma grande discussão para achar o título nós levamos um dia a rever o livro e três dias a discutir o título e agora temos tantos títulos como tendriam que haver tomado outro dia mais hoje temos tantos títulos que estamos pensando publicar um livro dos títulos para escritores que estejam à procura de um título e essa questão foi muito discutida entre na altura eu percebi que os editores ingleses criam algo um pouco mais exótico aí eu próprio sugeri palmeiras sugeri camaleões e acabou sendo o livro dos camaleões mas eu nunca acreditei muito no título sempre desconfiei que podia ser confundido inclusive com o facto do narrador ser uma lagartixa no livro não é e tive a certeza que realmente era assim quando saiu uma crítica no jornal inglês muito boa mas o último parágrafo era protestar contra o título e ele fazia toda uma comparação entre camaleões e lagartixas provavelmente eu escrevi porque protestei na crítica que fiz do livro contra o título ah mas esta aqui esta vou lhe dizer esta aqui era todo aquele último parágrafo era quase uma lição de biologia explicando a diferença entre os camaleões e as lagartixas e era assinado por um senhor chamado Lizard aí eu telefonei ao meu editor inglês dizendo olha temos aqui uma opinião autorizada trata-se de um lagarto falando sobre as lagartixas e sobre os camaleões e mostrando que há alguma coisa de errado aqui então às vezes os títulos acertam outras vezes falham tem outra história ainda o livro na Alemanha foi publicado com outro título o sorriso do lagarto aí quando me disseram isso eu protestei disse não mas há um grande autor brasileiro o João Ubaldo que tem um livro chamado o sorriso do lagarto eles ficaram um pouco perturbados foram ver e logo me ligaram dizendo não há problema porque esse livro foi publicado na Alemanha com outro título eu perguntei provavelmente no ano passado bem temos aqui várias questões eu quero agregar uma anécdota sobre isso eu 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 que declara que o cinema foi morto, e assim sucessivamente. E não tardará muito, no momento, inclusive a revista Wired tinha apenas dois meses, como título da etapa, o internet foi morto. Bom, já foi uma vida muito curta, mas a vida dessas tecnologias parecem curta, mas sobrevivem. Não creem em estes anúncios apocalípticos. O livro segue vivo, seguirá vivo, e seguirá vivo enquanto nós estemos vivos, o que talvez seja menos do que pensemos. Estão a chamar-me a atenção para que temos que terminar esta conversa, não temos muito mais tempo, então talvez a gente ainda tenha tempo para duas perguntas. O que lhe parece a atribuição do Prémio Nobel a Vargas?